E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com a última review de We Best Loves, segunda temporada até então, ok? Calma meus amores, a gente vai conversar no final do vídeo sobre se vai ter uma terceira temporada Se vai ter um episódio especial ou não, ok? Até o momento onde eu estou gravando esse vídeo Eles não confirmaram propriamente dita a terceira temporada Embora eles colocaram aquela imagem no final que a gente foi comentar muito sobre ela no final do vídeo, ok? Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que episódio foda Eu realmente gostei muito desse episódio Eu ainda acho que o episódio 2 é o melhor episódio dessa temporada de We Best Loves E não só o melhor episódio dessa temporada, mas sim o melhor episódio de toda a série, né? Já incluindo aqui a primeira temporada também Mas esse episódio 6, pessoal, eu diria que ele foi o segundo melhor episódio da segunda temporada Viu? Que episódio incrível Eu acho que é um episódio extremamente coerente Que eu acho que fechou com a chave de ouro toda essa segunda temporada, sabe? A história redondinha ali, sem nenhum furo E a gente vai conversar muito sobre isso agora, ok? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito E agora sim, sem mais enrolações, infelizmente até o momento Vamos com a última review de We Best Loves, segunda temporada Então, vamos lá! Assim como a gente fez a review do episódio 5 Aqui no episódio 6 Eu também quero abrir esmiuçando pra vocês Tudo do núcleo do casal secundário Que é o Pei, Zoe e o Zen Chuan Ok, meus amores? Então eu vou contar tudo o que aconteceu com eles aí No decorrer desse episódio Que foi o episódio de We Best Loves Que eles tiveram mais tempo de tela, né? Inclusive foi o maior episódio dessa temporada aí Totalizando cerca de 40 minutos de episódio, né, pessoal? E eu falo pra vocês que eu gostei bastante do destaque que eles deram pra esses dois, meus amores A história deles é ainda mais interessante do que eu imaginava, pessoal Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês É que aqui a gente vai voltar um pouquinho no passado, né? Mais uma cena de flashback aí Dando continuidade àquela cena onde eles se conheceram, né? Que o Zen Chuan estava todo ensanguentado ali E aí o Pei Zui ajudou ele ali E aqui ele tá tentando cuidar dos ferimentos do Zen Chuan, né? A gente vê que o Zen Chuan não quer que ele faça isso Mas o Pei Zui é frio e grosso como uma pedra de gelo, né, meus amores? E ele fica cuidando ali dos ferimentos do Zen Chuan, né? Chega um momento até que o Zen Chuan vira pra ele e fala pra ele não fazer isso e tal E o Pei Zui simplesmente responde ali com uma voz séria Pra ele sumir da vida dele então, né, pessoal? Então aqui a gente vê que o Pei Zui Ele não se importa nem um pouco, né, meus amores? E foi explicado pra gente porque que ele age dessa maneira Assim como o Zen Chuan tem a síndrome de Asperger O Pei Zui tem o que a gente chama de transtorno afetivo, meus amores Eu não sei exatamente qual é o transtorno do Pei Zui Pois eles não falaram pra gente o nome, né, pessoal? Mas eu vou colocar na tela pra vocês aí agora Um textinho sobre o que eu consegui encontrar nesse transtorno afetivo, né? O próprio Pei Zui já explicou isso pra gente, né? Basicamente, ele não consegue ser uma pessoa que expressa emoções E ele não consegue se conectar emocionalmente com outra pessoa Ou seja, meus amores Pode ser que simplesmente ele tá sorrindo e ele está com raiva, entendeu? Ele é uma pessoa que não controla as emoções dele Ele não só controla as emoções dele Como algumas vezes ele não é capaz de se expressar emocionalmente E é isso que ele quer deixar claro para o Zen Chuan, né, pessoal? Depois que eles conversam ali e tal A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho Deixa eu só concluir com vocês essa cena aqui Onde eu quero destacar pra vocês a química maravilhosa dos dois atores Eles realmente têm muita química A gente vê aqui no olhar deles que surgiu alguma coisa ali, entendeu? A gente tem uma faísca ali A forma que o Pei Zui olhou pro Zen Chuan aqui Tudo bem que a gente já descobriu que ele tem algum transtorno, meus amores Mas assim, na minha cabeça, cara Tem alguma coisa ali, entendeu, gente? Um desejo, uma atração, algo parecido Gente, uma faísca surgiu entre esses dois, né, meus amores? Não é à toa que o Zen Chuan ficou procurando o Pei Zui aí por 12 anos Que a gente vai conversar sobre isso agora, tá? Bom, e aí quando a série volta ali para o presente A gente vê ali o Zen Chuan ainda na cadeia, né? Ele não quer ir embora até que o Pei Zui vá ali e vai buscar ele, né? Aqui o Zen Chuan não dá o braço a torcer Mas aí o Pei Zui, tipo, aquele jeito frio e grosso dele Simplesmente carrega ali o Zen Chuan e leva ele embora, né, meus amores? Eu falei pra vocês que ele fazia isso com muita frequência Carregar ali o Zen Chuan, né? E aqui a gente vê que o Zen Chuan não queria ir com ele, né? Porque ele fala que se o Pei Zui não quer ele Por que que ele tá ali, entendeu, gente? Aqui a gente sabe que o Zen Chuan, ele quer mais, né? Ele quer além da amizade com o Pei Zui Ele quer ficar com ele, né? Ele gosta dele, é apaixonado por ele Então a gente entende também o lado do bebezinho, né, gente? E quando eles tão aqui no bar, o Pei Zui fala a verdade pro Zen Chuan, né? Em relação a ele ter transtorno afetivo Em relação a ele não conseguir se conectar emocionalmente com outra pessoa Ele não conseguir se expressar emocionalmente Basicamente, gente, o Pei Zui tá falando que ele não sente nada Eu fiz uma comparação bem louca na minha cabeça aqui Mas eu acho que faz muito sentido Pra você que já assistiu a série The Vampire Diaries ou The Originals Tem um negócio ali na série que chama desligar a humanidade, entendeu, gente? Um vampiro é capaz de desligar a humanidade Eu acho que é uma boa comparação pra vocês entenderem aí O Pei Zui, né, meus amores? É como se ele não tivesse humanidade, digamos assim, entendeu? Ele não se importa com nada, né? As falas mais pesadas dele, pessoal Que fez eu lembrar exatamente esse negócio da humanidade em The Vampire Diaries É ele virar pro Zen Chuan e falar que ele já falou pra ele Que se ele morresse na frente dele, ele não ia sentir nada, entendeu, meus amores? Então aqui, o Pei Zui deixando claro ali o transtorno que ele tem, né? Bom, pessoal, eu achei isso quase um plot twist Porque eu sempre teorizei com vocês que eu achava que a pessoa que ia embora e tal Que fez o Pei Zui e sofreu horrores e tal Era o Zen Chuan Mas foi exatamente ao contrário, meus amores A pessoa que foi embora porque quis é o Pei Zui, né, meus amores? Eu acho que ele foi embora porque ele viu que o Zen Chuan tava se aproximando dele demais Tava se apegando dele demais E ele sabia que ele não podia corresponder ao sentimento do Zen Chuan, gente Ao mesmo tempo que ele fala que ele não sente nada Eu acredito eu que a gente entra aqui numa contradição E eu acho que é essa contradição que a roteirista pode explorar aí Numa futura terceira temporada deles dois, né, meus amores? Que é o seguinte A gente sabe que o Pei Zui, ele sente alguma coisa pelo Zen Chuan sim Inclusive, meus amores, ele sente preocupação Então algum sentimento ele tem, entendeu? Porque se ele não sentisse nada, meus amores Ele não teria ido embora Ele não ia se importar com a forma que o Zen Chuan fica tentando se aproximar dele, entendeu? A gente vê nas atitudes do Pei Zui Ele tenta afastar o Zen Chuan o máximo possível E o Zen Chuan entendeu isso, meus amores Inclusive, nessa cena ele entende isso Então eu acho que isso vai ser uma coisa bem interessante deles explorarem na terceira temporada, né, gente? Porque algum sentimento tem sim Preocupação é o principal deles, né, meus amores? E como eu falei pra vocês Se o Pei Zui não se importasse mesmo, pessoal Se ele não ligasse pra nada Pra ele, tanto faz, entendeu? Ele cagava se o Zen Chuan ia atrás dele ou não Mas ele sabe que enquanto o Zen Chuan estiver indo atrás dele Ele está sofrendo Ou seja, gente, Pei Zui está preocupado com o sofrimento do Zen Chuan Eu acho que teve diversas cenas que ele mostrou isso pra gente, entendeu? Ele fala que ele não se importa Mas no fundo ele se importa, gente E eu acho que é isso que eles vão explorar deles na terceira temporada Ele fala ali pro Zen Chuan que o coração dele é vazio Que ele não sente nada O Zen Chuan não devia perder o seu tempo com ele, né? Aqui a forma que ele fala, meus amores A gente vê um pouco de sofrimento sim no olhar e na voz dele, né? Mas como o Pei Zui disse pra gente Que a expressão que está no rosto dele Provavelmente não condiz com a emoção que ele está sentindo, né? É um pouco complicado decifrar ele, né, meus amores? Mas na minha opinião Isso aqui é a minha opinião Acredito eu sim Que ele se importa com o Zen Chuan, meus amores Então algum sentimento ele sente sim Essa é a barreira do Pei Zui, né, meus amores? A questão do transtorno dele Cara, muito interessante Gente, muito redondinho, cara O Zen Chuan não acredita no Pei Zui O Pei Zui continua tentando afastar ele, né? Até que chega um momento ali que o Pei Zui vai embora mesmo E que o Zen Chuan fica chorando, né, meus amores? A gente já sabe que o Zen Chuan procurou o Pei Zui por 12 anos, né? Inclusive ele fala isso Que isso é uma atitude romântica pra outras pessoas e tal Mas pra ele não faz diferença Ele não sente absolutamente nada, né, pessoal? Complicado, né, meus amores? Complicado Bom, bom E a próxima cena que eu quero comentar com vocês É aquela cena onde o Zen Chuan se imagina ao lado do Pei Zui, meus amores Sim Aquela cena deles dançando junto Deles meio que trabalhando juntos Deles se abraçando ali, pessoal Tudo na cabeça do Zen Chuan, pelo que eu entendi Aquilo ali não aconteceu, meus amores Eu falo por causa da diferença de roupas Eles estão com roupas diferentes Nessas cenas aí A gente vê o olhar do Zen Chuan E ele com o olho ali cheio de lágrimas, né, pessoal? Enquanto ele olha pro Ba ali E vê o Pei Zui indo embora, né? Então acredito eu que isso só aconteceu na mente dele Ele basicamente se imaginou como o namoradinho do Pei Zui, né, pessoal? Eles agiram ali como o namoradinho do que namoram Foram umas cenas bem fofas, né? Mesmo que seja só imaginação Eu achei muito fofo Eles dançando e tal A trilha sonora de We Best Love Fenomenal, extraordinária Cada música desse episódio Encaixou perfeitamente com tudo que a cena Estava mostrando, gente Eu fiquei muito arrepiado Com a trilha sonora desse episódio, gente A próxima cena que eu quero comentar com vocês É aquela cena extremamente emotiva, né, pessoal? Que eu chorei não sei quantos milhões de baldes Que é a cena onde o Zenshuang tá segurando ali a caixa E falando ali com o Pei Zui, né? Basicamente tentando fazer ele sentir alguma coisa E aqui a gente vê que o Pei Zui, ele sente alguma coisa sim Entendeu? Mas, amores, bem pouquinho Mas sente, né? Bom, e aí o Zenshuang tá segurando ali a caixa Com os objetos que o Pei Zui deu pra ele Digamos assim, né? Escova de dente Portista e tal Basicamente nessa caixa tá os objetos Que comprova que sim Pei Zui se importa com o Zenshuang Mesmo que ele não fale Pelo menos um pouquinho ele se importa, entendeu? E aqui rola um pouquinho de flashback Pra gente ver a vida dele antes desses 12 anos, né, pessoal? A gente vê o Pei Zui ajudando o Zenshuang na lição de casa E a gente descobre que o Pei Zui deixou uma carta pro Zenshuang Falando que ele ia embora, né? E o Zenshuang ficou todo tristinho ali E procurou ele por 12 anos, né, meus amores? Aqui a gente vê o Zenshuang desabando Com base ele vai falando e subindo a escada e tal E o Pei Zui só olhando o frio pra ele, né, pessoal? E chega um momento que o Pei Zui simplesmente pega a caixa E vai embora andando, né? E aqui o Zenshuang começa a chorar ainda mais, né? Eu acho que nesse momento ele desistiu, né, meus amores? Pela primeira vez ele desistiu Ele viu que ele não ia conseguir abrir o coração do Pei Zui No entanto, na hora que ele tava indo embora Inesperadamente, o Pei Zui chama ele de volta, né? Vira pra ele e fala que ele que deveria cuidar das coisas ali, né, pessoal? Ou seja, é pra ele cuidar ali das coisas, entendeu? Inclusive, eu acho que aqui rolou uma aproximação dos dois A gente vê um sorriso por parte do Zenshuang, né, meus amores? Ele entra ali no bar e aí a câmera corta, né? E a última cena que eu quero comentar deles pra vocês É que a gente vê o Zenshuang trabalhando ali com o Pei Zui, né? Ajudando ele ali no bar e tal A gente vê o Pei Zui sorrindo pra ele E a gente vê o Pei Zui mais próximo dele também Então acredito eu que rolou ali uma aproximação E acho que a roteirista da série na terceira temporada Caso tenha, ela vai decidir trabalhar em cima disso Sabe, meus amores? Se a gente conclui o núcleo deles, né, pessoal? Eu gostei muito do destaque que deram para os dois nesse episódio, meus amores Pôde entender a relação dos dois ali muito mais Esse make plot twist aí do Pei Zui Eu realmente não esperava e me surpreendeu Me surpreendeu de um jeito muito positivo Eu tô muito ansioso para que esses dois tenham uma série só deles, meus amores Para que a história deles prosseguem na terceira temporada Porque eu particularmente achei muito interessante Os dois atores têm muita química Essa história aí, pessoal, tem muito potencial Muito potencial mesmo, né? Conta pra mim a sua opinião, ok? Pois agora a gente vai para o núcleo do Galshidó e do Sui Então, em relação ao Galshidó e do Sui, meus amores Recebemos mimos que a gente merecia, entendeu? Então foi um episódio de pura boiolagem Um episódio pra gente vomitar milhões de acuírios no núcleo deles, né, pessoal? A primeira cena que eu quero comentar com vocês É aquela cena do Galshidó deitado ali no colinho do Sui, entendeu, meus amores? Eu amei essa cena E o Sui falando pro Galshidó não deitar ali pra ele deitar na cama e tal Só tá um pouco fogadinho, meus amores Mas o Galshidó consegue convencer ali o mozão Continuar deixando ele deitar ali no colo dele Eu acho essa cena extremamente fofa A química desses dois aí é extraordinária, gente Qualquer coisa que eles fazem tem química, né? Impressionante, né, gente? É impressionante a conexão que existe entre 100 e 1, meus amores É realmente de caiuco da bunda, meus amores Sensacional, extraordinária É só isso que eu tenho pra falar E, gente, o Sui não só deixou o Galshidó deitar ali no colinho dele Como ele colocou a mão no olhinho do Galshidó para não entrar a luz, gente É sensacional, maravilhoso, entendeu, gente? E o Galshidó deitado ali dormindo no colinho do mozão Maravilhoso, né? E quando o Sui acorda ali, o Galshidó tá cozinhando, né, pessoal? Aí o Sui chega ali, já chega abraçando a cintura do Galshidó, né? Pessoal, o namorado de música namora, né? E aí, nesse momento, o Sui dá um beijo no pescoço do Galshidó Vira pra ele e fala que ele não vai ser só o assistente, né? Porque ele escutou o Galshidó falando com a mãe dele Que ele ia se tornar o assistente do Sui E o Sui vira pra ele e fala que não vai deixar o Galshidó ser só um assistente E aí o Galshidó fala com ele o seguinte Eu quero ser seu assistente, entendeu? Porque se eu ser o seu assistente, eu posso ficar tanto tempo perto de você, gente Galshidó, semi-cadelizado Boiolinha que a gente ama, entendeu, gente? Ele é muito boiola pelo Sui, gente Ele é muito, muito boiola pelo Sui Ele deu a vida dele inteira para o Sui E vai continuar dando, né, meus amores Semi-cadelizada aí com força, né? Dá pra nascer semis mais cadelinhas do que Galshidó E Lan Anggin, né, meus amores? Eu acho que não existe não, viu? Eu acho que esses três aí são os três mais cadelizados de todos, né? O Galshidó tá conversando ali com a mãe dele via chamada de vídeo O Sui acaba não percebendo ali E depois ele até xinga ali o Galshidó, né? Falando que era uma chamada de vídeo e tal, né? Pelas coisas que ele tava fazendo ali E aí, nesse momento, a mãe do Galshidó explica ali pro Sui tudo que aconteceu Que ela não sabia que ela tava grávida Que quando ela desceu ali do avião Ela foi às pressas para o hospital Que o bebê acabou nascendo não no tempo determinado Que a empresa tá uma bagunça Que o Galshidó teve que cuidar de tudo, entendeu? Basicamente, a mãe dele explica o que o Sui já sabe Ela dá uma reiterada ali E o Sui fala que tá tudo bem Que ele perdoou ela Que ele perdoou o Galshidó também Tá tudo bem entre eles, entendeu? Já são namoradinhos que namoram Inclusive, ela chama o Brandon, né, pessoal? Que é o padrasto aí do Galshidó Para conhecer o Sui, né, gente? Nesse momento, o Galshidó dá um sorriso Falando que o Sui reconheceu o sogro dele virtualmente Gente, maravilhoso, mano Galshidó já deixando claro aqui Que eles já são namoradinhos Que namoram há muito tempo, entendeu, gente? E a próxima cena que eles estão jantando juntos ali O que acontece, pessoal É que essa cena Ela é cheia de entrelinhas, pessoal Eu acho que Quem presta mais atenção Provavelmente pegou Quem não pegou Eu explico pra vocês aqui, meus amores Se preparem aí pra maldade, entendeu, gente? Ó, aqui vai rolar É a putarinha, entendeu, gente? É a putarinha que vai rolar aqui Então, vamos lá A primeira coisa que eu quero falar com vocês Em relação a essa cena É a conversa deles, né, pessoal? Basicamente, o Galshidó falar ali pro Sui Que ele ficou ali nos Estados Unidos Tempão pra arrumar empresas e tal E também porque ele não queria Que o Sui brigasse com o pai dele, né? Ele sabe que o Sui é uma pessoa Que ama muito o pai dele e tal Ele estima muito o pai dele E o Galshidó não queria Causar uma desavença entre eles, né, pessoal? Por isso que o Galshidó decidiu ali Ficar ali nos Estados Unidos E tentar ter a aprovação do pai dele, né? O Sui entendeu isso Todos nós já entendemos isso Se é assunto encerrado, né? Vamos focar aqui na maldade, meus amores Porque, de repente, Galshidó Começa aí a fazer um espoused deles dois Entendeu? Vocês lembram daquela cena do escritório Onde o Galshidó, ele chega carregando o Sui E o pai do Sui tá ali E ele até faz assim pro Galshidó E tal, meus amores Aqui, Galshidó falou pra gente Que ele e o Sui fizeram a arte Namorar pelado sim, meus amores Tanto que ele fala Quando a gente tava no escritório E a gente estava fazendo Ele dá um olhar extremamente felino Sedutor ali para o Sui E o Sui dá um sorriso Travesso pra ele, né? Além disso, meus amores Galshidó vira pro Sui E fala que o Sui Estava muito cansado mesmo Que ele basicamente apagou E ele pede desculpa Por ele esgotar demais o Sui Pessoal, ele fala que da próxima vez Ele não vai tentar esgotar Tanto assim o Sui Ou seja, gente Galshidó deixou o Sui sem andar, pessoal Por isso que ele tava carregando Ai, gente, maravilhoso Eu amei essa cena, gente O berro que eu dei, gente O berro que eu dei Deve ter escrito nas estrelas Fiquei, puta que pariu, gente Eu dei um grito, gente Eu tive que ver essa cena Pelo menos umas quatro vezes Pra ver se eu não tava doido Mas não tava doido, não Galshidó ensinou as maldades E falou isso tudo mesmo, mesmo A coisa dele, orgulhoso De não deixar o mozão conseguir andar, pessoal Meu Deus, hein, Galshidó Tô um cavalo na cama, né, gente É o que eu falei pra vocês É um fofo, mas um cavalo na cama, né Galshidó ir pro papo Pode dar as mãos, né, pessoal São fofos ali Mas são uns cavalos na cama, né Não é só isso, meus amores Galshidó ensinou ali Que quer tomar banho com o Suí, pessoal E ainda joga ali na cara dele Se o Suí não quer tomar banho com ele Ele ainda dá um olhar, gente Extremamente sedutor, entende, gente Obviamente que o Suí quer tomar banho com você Galshidó Quer dizer, eu não sei exatamente Se ele quer tomar banho com você, né Porque como você deixou ele sem andar, né, pessoal Pode ser que o Suí esteja um pouquinho receoso A fazer a arte da barra pelada com você de novo, né Porque ele quer continuar andando, meus amores Ele não quer ir pra uma cadeira de roupa Ai, gente Eu não aguento, gente Grito, que eu dei, gente Não foi só essa cena Que o Galshidó fez isso, meus amores Aquela cena da piscina também Ela é muito memorável Que a gente vai comentar sobre ela daqui a pouquinho, ok Bom, e aí o que acontece É que a gente vai ter uma conversa Entre o Suí e o pai dele, né Aqui o pai dele contou um pouquinho Sobre o passado dele, né Em relação à mãe do Suí Que eles eram muito pobres, não é mesmo? Se a mãe do Suí sempre esteve ao lado dele, entendeu? Que ele amava muito ela e tal E aqui ele pergunta pro Suí se ele está feliz O Suí vira pra ele e fala que sim E ele convida o pai dele para jantar Ali com ele e o Galshidó, né Lembrando que essa ideia partiu Do Galshidó, né Meus amores Chamar ali o pai do Suí pra comer E aqui basicamente O pai do Suí aceitou o convite Acredito eu que ele deu aí O primeiro passo Para começar a aceitar A relação dos dois, né Na terceira temporada Na minha opinião Acho que o pai dele Não vai interferir Neles dois mais Eles estão ali na universidade, né O Suí foi convidado ali Pra dar uma palestra Ele até zoa ali O Galshidó na veira Pra ele e fala que A primeira pessoa escolhida Foi o Suí E que ele não vai perder Pro Galshidó nunca mais, né Que ele vai ser o número um E o Galshidó brinca com ele de volta Falando quem importa Quem é o número um, entendeu Mas uma coisa que o Galshidó Fala aqui, meus amores Que eu me desmontei inteiro, entendeu Pessoal, esses dois Acabam comigo Pessoal, eles são muito fofos São muito apaixonadinhos, gente O Galshidó é incrível, meus amores Eu amo esse semi, gente Ele é maravilhoso Ele fala para o Suí Que ele perdeu a vida inteira Para o Suí Desde que ele se apaixonou Para ele, né Pessoal, isso é uma das coisas Que eu retei bastante com vocês O Galshidó fez a vida dele Em prol do Suí, né Em prol de chamar a atenção Do Suí ali Porque ele estava muito apaixonado Pelo Suí, né, meus amores Aqui eu fiquei todo arrepiado Gente, nossa senhora Veio um filme na minha cabeça Em relação à primeira temporada Meus amores Meus Deus Esses dois são absolutamente tudo Meus amores Eles são meu tudo Tenho um pouco preparado Para me despedir deles dois Gente, nem um pouquinho mesmo Gente, meu coração Estava assim Em pedaços Porque eu não quero Me despedir de Galshidó E de Suí, meus amores Não quero, não quero E não quero, entendeu E a próxima cena Que eu quero comentar com vocês É aquela cena da piscina Eu amei essa cena, gente Porque que novamente Gaussidó Insinuando ali As maldades Entendeu, meus amores Gaussidó Perdeu completamente o filtro Meus amores Aqui ele está bancando Semi descarado Com vontade, né, pessoal Ele simplesmente vira para o Suí E fala que ele era infeliz Na equipe de natação Porque ele ficava olhando Para a carne do Suí Todo dia E ele não podia tirar Nem uma lasquinha Ele estava olhando Para a carne Que ele queria comer Sempre E que ele não podia Nem tocar nela Meus amores O berro Que eu dei, gente O berro Que eu dei Misericórdia Gente, Gaussidó Acabou com todos nós Meus amores O que está sendo Descaramento desse homem Pessoal E ele fala ali Na maior naturalidade Pessoal Eu amei essa cena Aí chega o momento Que o Suí Dá um olhar para ele E o Suí Ainda sorri para ele Meus amores Eles acabam comigo No sentido positivo Obviamente Gente, meu Deus Esses dois são tudo E o Gaussidó Fica falando Que ele ficava muito triste Porque ele não conseguia Comer a carne do Suí Meus amores Sabe que o Gaussidó Estava fingindo Mas ele quer ali Nadar com o mozão Entendeu, pessoal? Ele fez aquele pouquinho De drama Que o Suí faz mesmo Mas depois ele pula Ali na piscina Vai até o Gaussidó E aí nesse momento Eles ficam se olhando Intensamente E gente, Gaussidó Puxa o Suí Ali pela gravata Meus amores Dá um puxão ali Na gravata do Suí E ele se beija Né, pessoal? Nesse beijo Perfeito, maravilhoso Impecável Enquanto está tocando A trilha sonora Do casal Cantada pelo Will Meus amores Essa música é extraordinária Toda vez que ela entra Eu fico todo arrepiado Gente, meu coração Fica muito quentinho Eu amei esse beijo Gente, e aí Desde o Best Love Todos são maravilhosos Né, e depois Que eles acabaram De se beijar ali O Suí começa a nadar O Gaussidó Começa a nadar De ele de volta Na pessoa O Gaussidó Sempre indo atrás do Suí Porque sempre vai ser assim Meus amores Ele sempre vai ir Atrás do Suí Né, pessoal? Eu amei essa cena Gente, essa cena Foi absolutamente tudo O sorriso dos dois Meus amores É muito difícil Você enxergar Gaussidó e Suí Nesse momento, pessoal Eu, basicamente Enxerguei mais 100 e 1, meus amores Porque o sorriso deles Cara, é muito verdadeiro É muito verdadeiro Eu tô todo miludido aqui Tô todo miludido aqui, gente Mas não tô nem aí, gente Esses dois me fazem acreditar Que eles são namoradinhos Que namoram mesmo, pessoal Porque o que é O olhar deles dois, cara O que é o amor Que esses dois transmitem, gente O que é a química Desses dois, cara É assim, não tem mais palavra, gente É extraordinária É maravilhosa É impecável Sensacional Não tem mais palavra Mas já falei três, gente Ai, gente Não liga pra mim, não Eu tô meio doido Vou concluir aqui É o review com a última cena deles Que é aquela cena ali Onde o Goshi Dó e o Sui Tão juntos ali Sorrindo horrores Porque os amigos deles Vão se casar, né, pessoal Eu amei a construção dessa cena A gente vê o Big Way Todo nervoso ali Igual a gente tá tentando acalmar ele Enquanto do outro lado A pessoa que ele vai se casar Que é o Ziyo Eu não sei exatamente Como pronuncio o nome dele Tá, perdão E ele tá falando em pro Sui Que ele sabe que o namoradinho dele Vai pedir ele em casamento E ele fala ali Que vai demorar um pouquinho Pra ele se casar E ele relembra novamente ali A história do burro, né, meus amores Aqui ele tá sorrindo E muito, né, gente E sim, Big Way criou coragem ali E viu o namoradinho dele em casamento, né, gente Eu amei esse pedido de casamento E obviamente que o Ziyo Ele aceita ali, né, pessoal Aqui ele se abraça Um abraço bem fofo, inclusive E uma coisa que aconteceu aqui, pessoal Que eu acho que veio por parte dos atores, meus amores É um beijo, né, pessoal Sim, aconteceu um beijo bem rápido entre eles ali Eu falo isso, pessoal Porque a câmera tá muito longe A gente mal consegue ver ali, pessoal Mas a gente vê sim Que os dois atores se beijaram, né Eles deram um beijo bem rápido ali Depois se separaram Eu não sei porque eles não colocaram um beijo nessa cena, né, pessoal Colocaram um abraço ali Não faço ideia, meus amores Porque a gente sabe que os dois atores passaram pro workshop ali Inclusive que eles se beijaram várias vezes no workshop, né, pessoal Então eu acho que aqui Os dois atores que decidiram se beijar mesmo Que eles acharam que a cena ia ficar muito mais verdadeira, né, pessoal Não sei o que aconteceu Pode ser que eles simplesmente estejam guardando eles aí Pra terceira temporada Que é o que eles estão planejando, né, pessoal Acredito eu que se tiver a terceira temporada Esses dois vão ter um pouco mais de destaque, né, pessoal Pelo menos é o que eu acho E aí a série termina, né Com aquela mensagem de que a história deles não acabou ainda, né, pessoal Aqui basicamente eles confirmaram a terceira temporada, né Houve diversos rumores durante a exibição da segunda temporada De que a terceira temporada já estava ali nos planos da produtora, entendeu Eles estavam esperando apenas a WeTV encomendar a terceira temporada, né, meus amores Lembrando que eles falaram que pra ter a terceira temporada Dependia de como que a segunda ia ser recebida, né, pessoal E a segunda foi um sucesso estrondoso, meus amores Inclusive eu acho que a segunda temporada fez ainda mais sucesso que a primeira, né, pessoal Se eu não me engano, né Acho sim que eles vão fazer a terceira temporada Tem muita chance, tem muita coisa que eles podem explorar Principalmente em relação ao Basil e o Zen Shuan, né, pessoal Outra coisa também que eu quero falar com vocês É que eu tinha lido algumas vezes que eles fizeram um episódio especial, meus amores Que pelo menos um episódio especial a gente vai ter aí, né A gente teve meio que um episódio especial da primeira temporada Que foi aquele episódio ali que fez todo mundo chorar, pessoal E o da segunda temporada seria exatamente ao contrário, né Seria um episódio aí pra fazer todos nós felizes Pra gente receber mais mimos de Gauchidó e de Suí, né, pessoal Não sei exatamente se esse episódio existe Mas eu li isso numa página em inglês bem confiável, né, pessoal Então acho sim que vai rolar pelo menos um episódio especial dos dois, né, meus amores Enfim, pessoal, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei o final, cara Eu adorei o final Eu adorei toda a série Eu acho que a segunda temporada foi melhor do que a primeira, na minha opinião A segunda temporada foi extremamente coerente Não tem nenhum furo de roteiro também Isso é a minha opinião, ok, meus amores Eu amei Imaginava que a química deles já era perfeita Ia ser ainda melhor nessa segunda temporada, né, pessoal Realmente Foi uma temporada muito bem feita Muito bem produzida Muito bem atuada Muito bem dirigida Muito bem roteirizada Com músicas impecáveis, meus amores Sem dúvida O We Best Love se consagra como um boys love imperdível Que você deve assistir Se você é um belezeiro que se preze Você tem que assistir o We Best Love, pessoal É um dos melhores boys love que eu já vi na vida Ele é o top 5 do meu coração Com certeza, meus amores A We Best Love, incrível Muito bem feito Sensacional Não tenho nada a reclamar Nota 10 de 10 Impecável, meus amores Bom Com isso, a gente conclui mais um projeto do Beal Maníaco Não se preocupem Caso tenha o episódio especial Eu vou fazer o review dele pra vocês também Ok, meus amores Bom, é isso, meus amores Eu quero agradecer a vocês Por vocês acompanharem mais um projeto do Beal Maníacos Mais uma série analisada 100% aqui, né, pessoal Adorei fazer esse review Eu quero agradecer muito pelo feedback de vocês, pessoal Muito obrigado mesmo Ok, meus amores E vamos em frente aí Com mais alguns projetos do Beal Maníacos, né Essa semana vocês não podem piscar Tem surpresa pra vocês essa semana Ok, meus amores Então, é isso Eu vejo todos vocês aí na terça-feira Com o review do episódio 6 E o episódio 7 de Love Right Beleza? É isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Por favor, não se deixe o seu like Com a atenção do vídeo e do canal Adicione o seu site E os caras se encontram na descrição do vídeo Se você é novo no canal e gostou Do que vir o campeão dos conteúdos Não esqueça de se inscrever Vou ficando por aqui Muito obrigado E até a próxima, meus amores Um beijão E até a próxima